Opa, fala aí pessoal, eu sou o Hats e sejam muito bem-vindos a mais um Compiladão de Meme. E o comentário selecionado do último vídeo foi do Black. Ele comentou, Levante a cabeça, a mulher deve na frente não assustar ali. Tá ali errado, calmou. Levante a cabeça, soldado, você ainda não tá derrotado. Levante a cabeça e siga em frente. E não deixe ninguém te derrubar. Deus abençoe sua caminhada. É isso aí, Black. Hoje a gente pode usar os conselhos do Shikamaru. Se a vida te derrubar, aproveite que você está no chão e tire um cochilo. Eu quero um gênio. Tudo que eu toco morre. Você estaria interessada em trabalhar conosco? É, certo. Que talento. Você começa na segunda. Mojang, Minecraft. Tu trabalha na saída? Sim, sim. Faz entrega? Sim, é claro. E você vem junto? Boa, né? Se eu sou entregador? O cara é um gênio. Motorista do passeio chega buzinando. Minha sala do quarto ano. Aê! O motorista. Eles me amam. Cliente, poderia deixar o ambiente mais escuro? Editor, não diga mais nada. Cidade Paranaense alaga e cria o Monstro do Lagunés brasileiro. Olha só. Foi idêntico, hein? Tem que tomar cuidado pra não assustar ninguém. Meia nove? Se atenta, ganhei. Eu peguei a tia e a sobrinha. Não me faça rir. Eu peguei minha própria variante. Como vocês são fofos. Arqueiro mágico. Olha o range dessa merda. Minha horda de servo. Aqui eu paro. Sistema Detector de Terremotos. 100% eficaz. Quando falta água, mas você lembra que é brasileiro. Nossa, agora já sei como cagar na casa do picante. Às vezes caguei e entupi o vaso. Por que, velho? Aí é complicado, né? Insistir depois de não é assédio. YouTube Premium. Oi, eu sou o Goku. Cinco segundos pra deixar o like e se inscrever o 10 anos de assar. Roubou a segurança, desiste de viver e resolve se jogar numa fonte. Se algum dia apontarem uma arma na minha cabeça e perguntarem se eu conheço o Mario, diga a minha mãe que eu a amo. Trilher de Sexo 2 é vazado. 87% da população mundial. Sua mãe tentando te alegrar 5 minutos depois de te dar 150 bilhões de tapas. Guerras antigamente. Guerras hoje. Doutor, minhas costas doem quando eu levanto de manhã. Levante-se agora de tarde, então. Mais. A consulta deu 3 mil. Todo mundo preocupado com o meio ambiente. E essa senhora usando sacola plástica. Pera. Que que tem nido na sacola, mano? What the fuck? Camisinha italiana? Se eu te ouvir um pobre na rua. Quando você tá na assuruba e o seu amigo começa a mexer na sua bunda. Peter, para. Para. Sou eu. Boy, eu fui na porra da padaria e fui naquelas maquininhas de tirar bolinha. O negócio era pra vir um pokémon. Olha o pokémon que veio. Olha a porra do pokémon que veio. Papai Smurf, vai. Joãozinho, me diz algo que seja artesanal. Ah, punheta, professora. Como assim, punheta? Sim, é. Porque é 100% feito à mão. O cara é um gênio. Mano, o jogo travou aí também? Aqui tá normal. Desde 1890, os humanos fotografam a nossa humilhação. Matando inimigos e saindo com 5 de vida. 15. Pessoas em round 6. Eu com 8 anos. Se liga, mãe. Manjo muito. Mas, não sei porque a bateria no celular acaba tão rápido. Relaxa usando o celular. A, 4. B, 6. C, 14. D, 18. Minha calculadora dá 7. Eu. Então o resultado é 6. Muito eu, mano, na prova de matemática. Não tenho nada pra jogar. Biólogos descobrindo a nova espécie. Mergulhadores descobrindo a nova espécie. Astronautas descobrindo a nova espécie. Deus descobrindo a nova espécie. Geraldo, se esperado pra comprar os ingressos do Homem-Aranha? E eu que vou ter que esperar sair na sessão da tarde. A menina tava se resumindo com o celular dela. Fui lá e mostrei o meu também. Saiu correndo de tanta inveja. Minha mãe conversando com uma amiga do mercado. Eu tentando falar que tava apostando corrida com carrinho de supermercado contra inimigos imaginários. E acabei batendo numa prateleira cheia de suco de uva em garrafa de vidro. E caiu no chão. Quebrando uma 5. Fazendo com que o corredor ficasse cheio de suco de uva. Qual o problema? Nada. Tô feliz por você. É mesmo? Porque sua cara não parece feliz. Acredita, mano. Por dentro, eu tô feliz. Escolas em filmes americanos. Nossa, que lixo. Escolas brasileiras. Uau! As portas têm maçanetas. E eu? Entre um jogo de tiro. A tela de carregamento. Aterre no inimigo para causar dano. Brasileiro. Foi bem no Enem. Foi mal no Enem. Desemprego. Mãe. Filho. Por que você reprovou esse ano? Eu? Luiz cois ao quadrado. Tangente. 476 vezes 6 ao quadrado. Reduz 156. Mãe. Mas que porra é essa? Eu? Exatamente. Tesla. Sai desse porão. Esse jeito nunca vai arrumar namorado. Nikola Tesla no porão. Você ouviu mesmo? Eu ouvi essa música ontem. Essas covinas são minha vida. Já tem dois anos que eu tô aqui trabalhando com elas e elas fazendo a própria música. E eu nem tinha me ligado. Eu nunca parei pra apreciar. Até encontrar você. Eu te ouvi falando sobre a música no seu programa de rádio. Sou prega demais. O cara é um gênio. No nono, vai ser fácil ganhar de sextona. Sexto ano. Tubarões matam cerca de 12 pessoas por ano. Enquanto o ser humano mata cerca de 11 mil tubarões por ano. Sai pra ir no banheiro. O moleque senta atrás de mim. Tenho apenas... Tenho apenas 30 dias pra fazer esse ano valer a pena. Eu não sei. Eu não sei andar de ônibus sozinho. Quando contrata, é o mesmo pessoal pra fazer o pôster. Se os celulares fossem carros. Vale frase de campeões do LOL que podem ser usados na cama. Não tema. Farei um bom uso do seu cadáver. Como assim, mãe? Isso aqui foi de 0 a 100 muito rápido. A Mary Jane pegou o Flash. Pegou o Harry. Traiu o Harry com o Homem-Aranha. Traiu o Harry com o Peter. Pegou o Peter. Trocou o Peter pelo Jameson. Abandonou o Jameson no altar pra ficar com o Peter. Traiu o Peter com o Harry. Voltou com o Peter. Essa é a Mary Jane. Dizer pra alguém que ela tá livre pra recusar. Logo depois de pedir algo, dobra sua chance de fazer com que a pessoa concorde. Bom dia, grupo é o caralho. De manhã cedo e vocês igual os filha da puta nesse negócio de bom dia. Bom dia, grupo. Bom dia, miguxas. Bom dia, família. Vai tomar o seu cu. Fala logo o que tu quer, porra. Não tem necessidade desse negócio de bom dia. Abre o celular e tem 300 mensagens de bom dia no grupo. O tempo que tu perde mandando essas merda aí mandava uma puta linha. Detesto o filho da puta que fica dando bom dia. Vai dar bom dia pro capê, tô desocupado. Bom dia é falta de piroca. Vai tomar no cu tu e o teu bom dia. Tu fez trabalho? Que trabalho? Eu tava estudando pra prova. Que prova. Cara com 5 mil horas de jogo que joga desde o lançamento. Eu jogando pra desestressar. Compartilha esse vídeo com um amigo pra lembrar ele que chegou a hora de lançar a braba. Moda casual de luxo. Tô chique e confortável. A formiga na grama vendo uma imensa quantidade de líquido amarelo caindo do céu. Eu, empresta o celular pros meus sobrinhos. Eu tentando pegar o celular de volta. Calma aí tio, tá acabando. Oi, oi. Ficaria comigo? Não? Nunca. Agora tá com você. Mande pra 4 amigos e veja a reação deles. Tem que mandar, hein? O cara é um gênio. Corretor, essa casa é famosa por ser mal assombrado e pelo desaparecimento de 47 famílias. Mas tá no precinho. Pessoas em filme de terror. Eu compro. Meu pai reagindo ao mesmo que eu mandei pra ele. Vamos tirar mais uma foto. Não gostei dessas. Claro, amor. Minha peca encontrando mega cavaleiro inimigo. Tava derrotando todas as minhas cartas. Eu vendo meu pai cheio de dinheiro procurando a menor nota pra me dar. Nove líderes me chamam de 007. Zero namorado. Zero contatinhos. Sete foras. Escola abre às sete. Eu acenso 99. Oi, bebê. Qual é o teu tamanho? 1,58. Não. Eu quis dizer seu tamanho na cama. Ah, continua 1,58. Só que de lado. Então você realmente achou que eu ia morrer? Só porque você me matou? O cara que ele tá voltando. Talvez eu esteja ficando louco. Haha. Quem é de verdade sabe. Mano, eu não sei. Haha. Boa. Todo pimp dos Estados Unidos. Mr. Bish. Foco, força e fé. Kevin Fest. Este homem com certeza é o padre mais forte do mundo. Há mais de 20 anos ele vem estabelecendo novos recordes de levantamentos de peso. Podendo arrastar fileiras de carros como se fossem brincadeiras de criança. Além de puxar caminhões como se fossem brinquedos. Em uma de suas façanhas, Kevin bateu o recorde por arrastar por alguns metros um avião Boeing C-17 Gloob Master 3 de mais de 188 toneladas. Finalmente, seu fascínio por essas loucuras envolvendo sua força não atrapalha em nada em relação a sua profissão. E até mesmo recebe o apoio dos fiéis de sua paróquia em suas empreitadas. Caralho, o maluco é bravo. Troca sim por boquete. Conectado. Youtube removerá o botão dislike. Agora terá apenas o botão de like. Nós damos um jeito, Caiba. Dislike. Não pode ser. Eu com 7 anos. Queria ter os mesmos poderes da minha anéia. Eu agora. Eu queria ter a força que ele tem pra enfrentar meus problemas. Moça do mercado. Obrigado, amor. Eu. Você me ama? Musculação. Crossfit. Chegou perfeito, já não zeraram? 2.395 vezes o Soul Knight vendo isso. Rolou o seu pré-histórico. Ah, nossa. Eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ah, meu Deus. O universo após voltar no tempo e ao invés de uma maçã, eu derrubar uma bigorna na cabeça do Isaac Newton. Eu esperando a professora parar de falar mal da minha atividade pra que eu possa sentar. Droga. Esqueci de trazer a máscara. Essas horas tá tudo fechado. O que eu faço? Estraguei nosso rolê, amor. Aqui. Pode pegar, amor. Obrigado. Não sabia que você tinha trazido uma máscara reserva. Oi. Eu sou o Goku. E esses foram os inscritos bravos que pegaram o pato no último vídeo. E esse foi o vídeo pessoal. Se você gostou e quer continuar se divertindo com mais memes, clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui agora. Se não fizer, mais também. É isso aí. Muito obrigado por assistir e até a próxima.